Pai nosso que estás no céu Que todos reconheçam que o teu nome é santo Venha o teu reino e governe sobre nós Que a tua vontade seja feita aqui na terra Como é feita no céu Dá-nos hoje o alimento que precisamos Perdoa as minhas ofensas, ó Senhor Assim como eu perdoo quem me ofendeu Não me deixe cair em tentação Mas livra-me de todo mal Teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre Para sempre, amém Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre Eu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Amém Teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre Para sempre, amém Para sempre, amém Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Para sempre, amém Para sempre, amém Amém Teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Amém